Quando você tava lá dentro, você ficava viajando? Por que será que gostaram hoje? Ficava. Mas eu lembrava, né? Eu usava as mesmas roupas, né? No final de semana. Então eu lembrava mais ou menos o que era. Como que você lembrava? Você levou um... Porque eu não tinha o que fazer lá, bu. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem bastante tempo livre lá. Deixa eu te contar uma coisa. Como você aguentou? Você que não para de fazer projetos e escrever e dublar e dançar e cantar e atuar. Como é que aguentou? Durante o tempo todo lá eu pensava, esse é o projeto mais ousado de toda a minha vida. Porque você sacrificar a sua vida pessoal e entrar num negócio desse, e brincar com seu psicológico, porque por mais que eu tente explicar pra vocês o que é entrar num negócio desse... Não tem como. Eu nunca vou conseguir falar. Assim, ninguém... Eu nunca consegui explicar.